Falamos agora da greve dos professores da rede estadual de ensino. A paralisação é uma resposta da categoria ao projeto do governo do estado que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa e que prevê a terceirização da gestão administrativa de 200 escolas públicas. Mesmo após a suspensão da greve por parte do Tribunal de Justiça do Paraná, a Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, amanheceu lotada. Professores, servidores e alunos de diferentes regiões do estado chegaram em caravanas. A suspensão ficou condicionada a APP Sindicato a apresentar um plano de como vai atender os estudantes e não deixar eles com prejuízo pedagógico. Nós fizemos ontem já o agravo para eliminar, respondendo qual é o nosso plano. Primeiro, que parte das escolas estão funcionando e segundo, que toda a reposição sempre é feita pelos trabalhadores assim que o governo libera. Nas últimas paralisações que nós tivemos, foi o governo que não permitiu que nós fizéssemos a reposição, mas o pleito foi feito. O movimento é uma reação ao projeto de lei que pretende privatizar a gestão das escolas estaduais e que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná. A ideia do governo é implementar a medida em 200 escolas de 110 cidades. Isso corresponde a cerca de 10% da rede pública de ensino estadual em 2025. O programa parceiro da escola é testado desde o ano passado em dois colégios paranaenses. Então entendemos que o serviço público precisa ser gerenciado pelo estado, que tem a obrigação de pegar os nossos impostos e investir no serviço público de qualidade. Quando uma empresa privada pega um serviço público, ela objetiva lucro. O estado não. Todos os nossos impostos vão para o final, que é o atendimento da população. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, a orientação aos pais é que enviem os filhos às escolas normalmente para que não haja prejuízo ao andamento regular do aprendizado. Olha, a Secretaria de Educação aqui do Paraná informou em nota que as aulas estão em andamento em mais de 87% da rede estadual. Também informou que lamenta a postura do sindicato. Disse ainda que o projeto prevê consulta pública nas 200 escolas elegíveis dentro de um processo democrático de escolha.